o que é que eu te falei quem foi o primeiro o primeiro foi o rei o som grace e ilson tinha uma academia dentro de um shopping do shopping da gávea entendeu e ele fez um programa de criança e por quê que ele falou todo ele ele teve ele teve essa conversa comigo eu trabalhei para o rei o som no shopping da gávea você vendeu guarda-sol lá agora ele tinha de tudo ele tinha de tudo que é de tudo não é bicho olha só mas olha só como é que é engraçado hoje em dia né eu lembro todo mundo quando eu comecei a dar aula lá eu acho que eu era faixa azul eu comecei a ajudar na aula das crianças e aula particular o charles dava aula lá chás meu primo irmão do renzo e o meu irmão ricardo dão dava lá eu era o único moleque que ela ajudava né ajudava fazer fazia intro class e essas coisas eu lembro que todo mundo uma metia o pau no rei o som porque ele na época fazia kimono vermelho kimono amarelo kimono azul kimono preto kimono rosa e todo mundo fala por aquela porra parece um carnaval monte kimono colorido né ele fica dando grau para as pessoas que palhaçada da grau né da faixa botar grau na faixa chinelo sacola kimono tudo até colchão d'água tinha é o irmão dele fazia colchão d'água canequinha né o carley carley fazia colchão d'água ele comprava os colchões d'água e botava botava o nome dele tudo olha hoje em dia bicho quem mete o pau no cara olha só todo mundo fazendo a mesma coisa ele é ele foi inovador disso e outra coisa seguinte a ideia que ele falou de fazer fazer é botar o jujitsu para criança dentro do shopping porra os pais chegam deixam a criança no shopping a criança vai lá treinar jiu-jitsu no shopping tem comida segurança câmera para tudo que é lado que ele falou polícia ou seja o lugar mais seguro e confortável né a criança ele foi o primeiro aí ele falava eu quero que se foda que estão falando mal de mim enquanto eles estão lá porra é vendendo vendendo o café da manhã para jantar eu tenho a minha cobertura aqui na gávea entendeu no leblon já era dono de uma cobertura no leblon quer dizer foi o primeiro cara do jiu-jitsu a fazer dinheiro com jiu-jitsu é totalmente inovador hoje você ouve uma coisa que ele fazia naquela época hoje você ouve falar pouco dele né cara do rei ilson é porque ele não é não sei nem sei se ele tá com a academia dele ele ele foi foi o primeiro grace a vir para os estados unidos se eu não me engano foi o primeiro depois veio o carley né acho que teve o carley antes né carley em 68 e aí i